Música Aí o Fernandinho tocou direto, chegou bem ali o zagueirão na antecipação. Esse tipo de lance é que não precisa, você está no campo de ataque, tem dois jogadores ao lado, o que ele fez? Ela, bola para o Marcelinho e para a Iba. Fez o passe com o pé direito, o Marcelinho para o Fernandinho. Chegou bem ali o Cleiton na marcação. Tirou de qualquer jeito, complemento do Vitinho. Agora o Bancu vai correr atrás. Portuguesa sai na frente, o gol importante da Luz aqui no Canindé. Como são as coisas, nesse momento a Portuguesa pula para o terceiro gol, o time da Portuguesa. Marcelinho para a Iba, cruzamento na área. Tira bem de cabeça a defesa. Está valendo tudo isso aí. Cleiton. Deu uma rifada na bola em busca do Daniel Bueno. O Veldri não tem condição de cruzar, o pé esquerdo ali que era o bom. Não dava para bater para a área. Marcelinho ganhou o lateral, diga Aline. Com a história do seu Jorge aí, a Aline ouviu no intervalo um torcedor tradicional do Bangu. E ele disse, eu não moro aqui em Bangu, eu moro em Niterói. De Niterói até, pouca coisa não. Oi Aline. E ele ainda tem uma particularidade. Na verdade ele é de Santa Catarina, mas sempre torceu com o Jorge. Teve um cartão amarelo aí para o jogador da Lusa, né Aline? Exatamente. Número 3, Gabriel. Mas o Marcelinho busca mais o jogo. Ele faz mais esse processo de recuar para tentar organizar as subidas para o ataque. É, não muda, né? Entra, anda, sai, anda. Não muda. Acredita, acredita, acredita nela. Ó o Igor. Acredita, Marcelo. Voltou. Tirou lá atrás do chutão, Cleitson. Tramissão do intervalo, falaram bastante sobre ele também. A frase é, o senhor é meu castor e nada me faltará. É, mas é muito perigoso. Ele já fez o gol e teve muito mérito no gol mostrando oportunismo. Ele tem uma presença diária muito forte, faz muito bem o papel do pivô, né? Jogando ali entre os zagueiros, prepara bem a jogada, joga bem de costas, vem para uma finalização. Agora ele foi... Bruno Duarte, olha o contra-ataque para a Lusa. Quem sabe a última esperança, o último respiro. Não teve falta do Leandro Domingues, não. Desame limpo. Flores e a partida entre Asa e Murici. Dois jogos muito importantes também para o segundo enfrento. O terceiro é o conhecido, famoso cruzamento olímpico. A bola com o... Lançou, buscou o Vanger. Houve o corte. Agora vai sobrando com Caio Breno. Agora, um para o CRB, zero para o céu, em olho d'água das flores. Tem a bola esticada para frente. Vai tocando, é o Everton Heleno. Desce bem o CSA. Bola foi lançada para o Jean. Bem na antecipação. O Cleidson, com o Mutanga para cortar. Vai ganhando por 1x0. Está aí o Daniel Costa. Na falta, bateu forte. Pegou, largou o goleiro. Chega a zaga para cortar com o Mutanga. Ele já toca para o Fabinho, de primeira. Ficou onde está colocado o Caio Breno. Retarda para o... Aparece o Daniel Alves. Bola para a grande área. Sobe de cabeça o Leandro. Faz o corte. Bola ficou onde está colocado o Camutanga. Vem embora para a grande área. Chance a zaga. Gol. As bolas da trave, né? A bola não entrou. Ou seja, sorte do Santa Rita. Mas o CSA quer o gol da vitória. Vem embora para a grande área. Bola cruzada. Passando aí as orientações, o técnico Jailson Marcelino. Ele sabe que esse resultado não interessa para o Santa Rita. Esse resultado de empate dá classificação ao CSA. E o CSA quer ficar um pouco mais tranquilo. Quero o segundo gol. Bola trabalhada. Lançada para o Jean. Tenta a finta. Carregou a bola. Foi desarmado. Entrou bem. Vem embora para a grande área. Jean. 28 minutos. Jean. Levanta a bola com o perigo. Toque de cabeça no canto. Foi para fora. Marcos Martins passa. O toque de calcanheiro do Sérgio Mota. Cruzamento na grande área. A chance João Paulo. Quem está em Murici e está acompanhando a gente é o Jailson. Aí vem o CRB. Ia chegando. Insiste João Paulo. A bola. Vai jogar na grande área. A bola viaja. Quem tira. É o Maicon. Quente é. Em que ano Santa Rita chegou às oitavas de final da Copa do Brasil. É João Paulo. Vai chegar a marcação ali para cima dele. Do Cleidison. Tira a bola. O Cleidison. Tira do João. Que bola na frente. Ajeitou. Aí vem o toque de calcanhar do Elias. Arrubado na polima de campo. A bola chega até o Edson Ratinho. Será que ele cruza? Vai tentar tabelar. Que lance sensacional. Edson Ratinho na grande área para tirar a zaga. Você lembra quando o CRB foi tetracampeão alagoano? É a tentativa do Maílson. O Maílson vai para o chão. Segue o jogo. Pela o Ratinho. Que sai o gol do Maílson. Será que ele cruza de novo o perfeito? Limpa o lance. E o Edson Ratinho. Aí faz o cruzamento. Tira a zaga. Antes do Maílson. Terça-feira o CRB enfrenta o Asa em Arapiraca. O clássico da rodada. Lembrando que esses dois jogos ainda são. Teve bons lances na partida. E o CRB conseguiu um ponto importante. Vem embora de longe. Batida. A Maílson. Vai de trás. Vai de trás. Daqui a pouco o Maílson traz a informação sobre esse assunto. Com o Paulinho. Já esticou na frente. Viu bem colocar o Diogo na direita. Vai o cruzamento. Sai a defesa para cortar. Aparece bem o Cleiton. Colocando para ali. É. Não tenha dúvida. Realmente. Então logo seja colocado o refletor. Vai ser melhor para o Miguelinho. Bola para a grande área. Afastou a zaga. Vai ficar com o Nilton. Vai ser obrigado a sair. Para tentar aí o gol do empate. Segundo tempo. Começando bem mais animado do que o... Lembrando que com esse resultado. Santa Rita vai assumindo a liderança do grupo B. Vai chegando a primeira colocação com 10 pontos. Aí o Léo já arremessa. Mandou na grande área. Subiu. Afastou bem de cabeça. Tanto que o sete estivesse perdendo por muito mais. É verdade, Matos. Ele tem sido um goleiro importantíssimo. Fazendo boas defesas. É um bom goleiro esse Gustavo. O jogo dele. O goleiro precisa estar sempre em ação. Mas ele tem os 12 goleiros reservas no banco hoje, inclusive. Aí teremos todos os jogos. Com todo mundo jogando no mesmo horário. A informação com você, Maqui. Maxwell. Depois a gente vai ver o lance do pênalti. Que o Maxwell queria, que o árbitro não deu. Aliás, viu como encenação do jogador do CRB. Já, já a gente revê o lance. Perfeito. E vem aí o Juliano para fazer a reposição. Já lança a bola para frente. Bola tocada pela linha. Segundo ao vivo aqui na TV Gazeta. Faça! Faça! Lembrando que o CRB já é campeão do grupo A com 17 pontos. Ele iniciou com 17 com esse empate. Uma vitória hoje importante. E o curioso é que o Santa Rita tem hoje 11 pontos. Enquanto ele é no quarto colocado do grupo B. E no grupo A, o segundo colocado tem 10. E vai ficando ali com o lateral Jefferson. Já soltou, tentou o Danilo Pires. Houve a proteção da zaga. E a bola sendo afastada. Bola fez falta. Jorginho. Aí o Clebinho tenta a jogada. Não conseguiu, caiu. O Clebinho, como você falou, Torres é outro jogador que está precisando reaparecer bem no time. Madison, o CRB vai mudar. Camisa 15, Adriano no lugar de Maxwell. Há sido muito legal o Ding Dong. Olha só o Chico, pintou bonito o primeiro. A chance é boa, tentou a jogada, mas foi desarmado. Tentava boa a chance ali, mas foi até o Neto. Chico passou o Neto. E a bola foi lançada. Muito difícil para o Neto chegar na bola. Um osso. Olha, o Andrei fez tanta firula por um lado e para o outro. Que terminou perdendo a posse de bola. Recuperada pelo Cleidson. Ele caminha com ela, lançou, tenta o Daniel, bateu cruzado. Não conseguiu. E agora o contra-ataque do Galo. Bola com o Neto, o Baiano tentou, mas não conseguiu a finta sobre o Cleidson. E o Neto vai lá. Sobe de cabeça a saga da equipe do Santa. O Alasson. Aí o Alasson cruzou na grande área. André Nunes para atirar de cabeça. Perto para a vida ali do Nado. Afasta o Nado. Toque de cabeça ali do... Nilson. Bola vai sobrando com o Newton. Tá aí a falta do Diogo. André Nunes de novo tira mais uma. Vai jogar na grande área. Vai ser autorizado o Manuel Chuva. Vai jogar lá na grande área. Quem sobe? Gol! De Cleidson! O Manuel Chuva cobra esse canteio. O Cleidson sobe mais que todo mundo. De cabeça no canto esquerdo do Dias. Aos 46 minutos do primeiro tempo. Cleidson! O zagueirão sobe mais que todo mundo. Cleidson! Para fazer um Santa Rita. Zero Muricita e o replay. Você acompanha o replay. Que festa no estádio. O Bolivar Melias de Moraes. E o Cleidson comemora muito. Que cabeçada do Cleidson. Não venceu ainda, né, lá nesse campeonato. Tem um ponto apenas. E o Muricy volta a campo já na próxima quarta-feira. Dessa vez pela Copa do Brasil. Muricy recebe o Juventus. Olha aí o Edson veneno. O Júnior Muricy se engancha todo. Aí segue o jogo. O lançamento mais à frente. FAF TV. A TV oficial da Federação Alagoana de Futebol. Grandiária Dias para ficar com ela. Abraçando aqui o José Moura de Souza. Estou em Itacoarana. Acompanhando o meu Santa pela FAF TV. Obrigado aí, José Moura. Cruzeiro 1. Tricordiano 0. Aldax 4. São Paulo 2. Palmeiras. Que bom. Aí vem o Dias. Manda a bola na frente. Olha a zaga da equipe do Santa. Chega. Cleidison. Tira ali a bola. O lateral direito. O Albert. O Albert. A jogada pelo meio. Perde bola. Júnior Muricy. Olha o contra-ataque. Esse contra-ataque é perigoso. O Alexandre já passa. A bola com o Júnior. Cleidison tira. Ela sobra com a... Aí vem a equipe do Santa. De novo apertando. Tira a zaga da equipe do Muricy. Claudio tira. Vai lá em cima de cabeça o Cleidison. Cleidison afasta. A bola. Passagem pelo asa do Edson Veneno. Aí o Cleidison de cabeça. Os próximos dos cinco minutos desse primeiro tempo. Zero a zero. Rafael. Descobriu ele bem colocado. Maranhão. Ele chega na bola. Encara a marcação do Camutanga. Tenta a finta sobre o zagueiro. Não consegue ainda. Fica lutando pela aposta de bola. Ganha o escanteio. E aí, muito levezinho. Terminou saindo ali das quatro linhas. Tentava a jogada ao Somália. A bola terminou saindo. O time do Santa Rita todo recuado. Marcando bastante no campo defensivo. Vem para o campo de ataque. Esticada. Vai chegando ali o Somália. Encara a marcação do Camutanga. Saiu o vitorioso zagueiro da equipe do Santa Rita. Porque se não tivesse anulado o lance. Se tivesse valendo. Receberia cartão amarelo por simulação. Bora, bora para a grande área. Bateu ali no zagueiro. Tenta sair para o jogo. Olha a bola com Marcos Aureli. Lançou na frente. Jogada com o Lucio Maranhão. Entra a defesa para cortar e mandar para fora. E ele faria o gol. A bola se capuliu dele. Agora, um detalhe que me chamou a atenção. Esse goleiro do Santa Rita é muito tranquilo. Ele é muito nervoso. Ele larga a bola toda hora. Mas só a mão para ele. Porque, como você disse, ele vai ter um adversário em casa. Mas é um CCA. É o time victor do campeonato. Aí a bola com o Érico Júnior. E imprime velocidade. Lançou bem. Olha o Bruno. Cruzou com o perigo. A zaga afasta. Boa jogada do Érico. Ele não estava conseguindo sequenciar jogadas. Vai ser uma bola que pode decidir o jogo. Não é por uma técnica aprimorada, não. Olha o Rafael. Lançou na frente. Buscou. Tão de se organizar. Observa a colocação dos companheiros no ataque. Lançou na frente. Esticou. Buscou o Jonathan. Encara a marcação. Faz a finta. Vem embora para a área. Cruzou. Campo e o Inigo. A zaga afasta. Mete o pé na bola. O Camutanga. Olívio. Está aí o CQB. Vai correndo em busca do gol da vitória. Bora esticar para o campo de ataque. Vem bem colocado o Bruno Nascimento. Encara a marcação da zaga. Foi por baixo. E aí vai saindo pelo jogo. O Santa Rita. Houve o corte. O Olívio manda para frente. E agora tocar a finalinha lateral pelo Camutanga. 32-0-0. Primeiro tempo. Está o chute de longa distância. Direcência. A bola colocada ali na frente. Vai pintar cruzamento para o Rafael Oliveira. Para tirar a zaga da equipe do Santa. Tira ali atrás. Está aí o Hudson levando. Um chapéu ali do Jailson. Adão do CSA de novo. Bola com o Hudson. Vem por baixo ali. O Cleidson para fazer o corte. Para o Jair Lúcio que estava lá na frente. Jogador. Camisa 10 da equipe do Santa Rita. E a falta de ataque agora. Está aí o Bismarck. Faz a bola chegar até a frente com o Hudson. O outro cara que entrou. Certa a roda. Lançamento cerrado. Cleidson com ela. Faz o corte Cleidson. Jota. Davi. Cruzamento na grande área. Cleidson de cabeça. Uma antecipação aqui. 17 minutos. Do segundo tempo. 1 a 0 CSA. Está aí o Hudson. Marcação forte para cima do Hudson. Vindo de novo a Cássio. Nossa. Só que chega o toque de cabeça. A bola com o Panda. Lançamento buscando o Rafael Oliveira. Aí o Bismarck para o Rafael. Ajeita ali. Tabelo legal. Olha o CSA chegando. Ações e tira Everton. Estamos passando agora dos 5 minutos iniciais. E vem de novo a equipe do Coruripe. Ia chegando o Coruripe. O Leonardo faz arremesso. Vai chegar ali por atrás. O Johnny. Bola alçada na grande área. Tira a zaga da equipe do Santa Rita. Johnny. Olha como chega forte ali atrás. O Cleidson. Bola roubada pelo meio de campo. Até a bola vai ficando aqui atrás. Leonardo. O toque pelo meio de campo. O Cleidson. Até o Cleidson dá um tapa na bola. Coloca a bola aqui no outro lado. Olha o Asa. Bola com o Rafael. Vai apitar a falta. Vitor também está tocando errado. Vem Chiquinho alagoando. Rafael. Vai apitar ali a marcação do Manuel. Bola aqui atrás. Para tirar as... bem. Beleza. Para tirar as... Bola. Vai apelier. Para tirar as... que eu... Obrigado.